Está muito distante o meio campo do Santos, é o que está observando o River. Oh, 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 olho no lance! É do céu! Giovani a fera! O craque da camisa número 10! O time do Batapogo chegou, Robert Giovani no meio. Arredondou a janela e olho no lance! É do paro! O Túlio está do lado de lá, olho no lance! Edinho! Papai gostou! Papai gostou, Edinho! Como um gato! Segurou a criança, malandrade! A sobra é para o Almir, preparou o espeto, olho no lance! É do céu! E Gung, 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 Gung! Acho que não. Olha, por exemplo, essa medida do Neto, olho no lance! É do céu! Vai como é que está armado o pagode na casa do, na casa do Goiás. Vai lá, vem ela, olho no lance! É minha moça, senhora! É do céu! Foi, 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 foi ele! Caio! O Edu para Sampaio, Paulinho completamente solto do lado de lá, Edu meteu o sapato nela! Toinho na primeira! Paulinho é... Gol Santos! Gol! Confira comigo no replay! Pau, 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 Paulinho! Marcelo preparou, opa! É penalti! É o Vino, Gung, Gung! Marcelo Passos na cobrança, lava ele, olho no lance! É do céu! É do céu! Cuca, para correr lá na frente! Se meteu o Neizinho pelo meio! Do lado de cá, Almir! Levou vantagem, pode meter o buraco, olho no lance! É do céu! É do céu! É do céu! Se mete o ventinho! Toca o Denner no meio da caneta do índio! Parte o Denner para cima da casa do Santos, olho no lance! É... Um gol de placa no Calendá! Denner! O super craque da camisa número 10! Foi na bola! Pode seguir o enterro aí! Mesmo que não dá não, pode seguir! A posição é normal, Almir chegou, bateu o olho no lance! É... Tô sento! Ao, 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 Almir! É dele a camisa número 7! Olha o Macedo e Chuniçã da vida, o Corinthians pode dar aquele lado com o Ranieri! Demorou para soltar! Olho no lance! É... Cerezo! Guga, olho no lance! É... 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 É do centro! Olha o Guga aqui dentro, olho no lance! É... 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 É do centro! Pode mandar o sapato, olho no lance! É... É... Ela foi lá! Balançou o capim no fundo do gol! Essa jogada, olho no lance! É... 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 O centro! Procura sempre a velocidade do Almir no lado direito de novo... É... 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 Vira comigo Vai de pé direito, olho no lance É Olho no lance É Doce E o Piak vai indo com o Quadros atrás dele Vamos ver se ele vai dar agora Ah, deu Deu Ah, e deu cartão também para o Bruno Quadros Cé Carlos, arma a piomba atrás dele Vai ficar no buraco da fechadura Bárbara Gansi então levanta do seu sofá Levantou porque lá vai ela Olho no lance É Doce Gol Tira comigo Foi, 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 foi Onde o sol O craque da camisa Número 4 Subida de Julio Baiano Vai mandar o canudo, olho no lance É É É É É É Doce É É É É É É É É Vai, 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 ei! Permanece tudo como começou aqui na Vila Belmiro, arredondada, bonita, chegou um santo, o Zandert pode bater o olho no leite. Gol! É do céu! Pissão, vira comigo no replay! O Robert tá ali no meio. O Fernando não foi, lá vai ele, o olho no lance! É do céu! Foi, 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 foi ele! Robert! Ó, e minha Nossa Senhora, Robert, Paulo César, o olho no lance! É do céu! É do céu! É do céu! É do céu! Gol! É do céu!